Aê, esse daqui é monstro, hein? Cê é louco, irmão? É humano, brau! Lá do capão, redondo. Chapola, o lixo. Que lixo? Eu pedi flor? São Paulo, 1º de outubro de 1992. Que que é isso aí? É o diário de O Detento. Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Isso daí é o quê? Entre o sucesso e a lama! Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai Tudo é fácil, irmão Logo mais vamos arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 quilates Põe no pulso, logo um bright Que tal tá bom? De lupa, bochilão Bombeta branca e vinho Champanhe para o ar Que é pra abrir nossos caminhos